Nós vamos expirar o seu sangue, em nome de nosso sangue! A sua primeira prioridade agora deveria ser encontrar o Martin e trazer-o aqui. Portanto, vou-lhe pedir ajuda. Eu mantenho algumas coisas aqui no meu sangue para resumir as baladas viajantes. Ajuda-se-se com o que você precisa. Isto não vai. Isto aqui eu vou deixar estar que senão já vai ser pesa mais. Portanto, agora eu devia-lhe ir dormir, ao menos numa cama, para evoluir. Uma horita. Deves chegar. Como podem ver. Portanto, ganhei agilidade. Estes aqui são os pontos, como eu trabalhei mais nestas diferentes categorias, Os pontos vão aumentando mais nestas. Por exemplo, carregar nesta vai aumentar de 40 para 44. Enquanto se eu, por exemplo, puser nesta vai de 30 para 31 só. Portanto, eu vou meter speed, agilidade e endurance. Não, isto é mais para aviar armor. Willpower. Isto tem inteligência. Hummm... O que é de pôr? Vou escolher antes este, que faz com que eu possa carregar mais objetos. Portanto, vamos lá ver como é esta a minha personagem. Nível 2, classe assassino, a sombra e a minha raça, Dark Elf. Portanto, estes são os meus atributos de vida, mágica e de fatiga. Que é stamina. Portanto, os diferentes skills. Os skills são estes. O Stink está a 35. Estes aqui é as minhas factions. Ainda não me juntei nenhuma. Portanto, aqui já está tudo feito. Ora, se falarem com este padre. Bem-vindo, bom cidadão. Estou de... Aqui. Talvez você encontre isto útil. Um dos livros que eu salvarei da minha treinamento de arma. Você vai em perigo. Joffrey não nos disse mais do que isto. Mas... Sabem que as nossas orações vão com você. Eu sei que você está em uma missão importante para as escudos. Por favor. Se você precisar de um cavalo, pegue a minha da minha destaque. Ele dá-nos o seu próprio cavalo. Portanto, vou agradecer. Vá-nos com as bênçãos de Talos. Não falem. E aí está. Estes três padres dão-nos ajuda. E agora, também tem um homenzinho. Deve ser um jardineiro ou qualquer coisa assim. É o que trata lá dos animais. Se falarem com ele para lhe pedir ajuda, ele deve dar um martelo. Para recuperar as armaduras e coisas assim. E ali está ele. É o pastor. Eu sou o Shepard aqui. Eranor é o nome. E este é Wainan Priory. Bem, normalmente eu estou fora das ações das grandes pessoas que vêm através Wainan Priory para ver o Mestre Joffrey. Mas vá-se e pegue esta amada. Você pode ter uso disso. E eu tenho outros. Não há muita chamada para o trabalho de Smith aqui em qualquer caso. Bem, ambos temos melhores coisas para fazer do que estar aqui todo dia, exchanging idol gossip. Bom dia para você agora. Agora tenho que arrastá-la. Ah! Deixa cair. Então... Oh! Ela segue! Portanto... É engraçado e tal. Mas, se tens uma ovelha gorda, não podes comer maçãs. Portanto, o nosso cavalo é... É este. Ya. O pior cavalo do jogo. É o que anda mais devagar. Portanto... Como estamos aqui perto da cidade de Coral, vamos lá trocar algumas coisas. Vender alguns equipamentos. Comprar alguns equipamentos. E fazer umas quests. Estou aqui de ter umas travadas. Descobrir aqui este sitio. Crumbling Mines. Difícil pronunciar isto. Está ali um estábulo. Estão aqui de ter mais. Aqui dois guardas. Vamos só ver o que é que este aqui. É uma antena especial. É uma antena especial. Primeiro vamos ver aqui o equipamento que trago comigo, tenho aqui um Steel Bow que dá 3 dano, como podem ver aqui, e o Iron dá 2, portanto vou equipar antes este, como número 1. Quanto às setas é equivalente, este aqui vou vender, tenho que vender isto aqui também, e agora estas minhas calças, estas aqui estão novas. Este aqui é a qualidade com que elas estão, portanto este, esta armadura está a 75 e esta aqui está a 100, vou usar esta e as botas, a mesma coisa. E pronto, agora vamos aqui ao ferreiro, tentar vender as coisas, é um preço razoável. Olá, eu sou a Rashida, a smith, e isto, é o fogo e o steel, armadura de qualidade, e... Ah, não quero saber. Portanto, vamos tentar vender isto. Ela é uma expert em mercantil, portanto está só vender a 40 se conseguir. Eu vou vender o meu Iron Bow, isto, parece uma justa coisa. Isso é mais do que... E esse é o barriga. E acho que é só. Ah, posso vender também isto. Mas vou tentar vender a outra pessoa, se calhar. E é por se calhar mesmo isto que vou fazer. Estou bem somente, mas, o que precisa ser fixado? Por um duque de gold. Não é muito, portanto, aproveitar. E agora vamos fazer nossa primeira quest. Yey! Portanto, esta quest, se correr tudo bem, sermos recompensados com uma espada chamada Silbrand. Uma espada que tem como dano... Tem frio, como dano de gelo. Uma espada que congela. Portanto, para fazer isso, basta falar com este homem. Olá. Você não viu meus filhos, não é? Eles foram para a força para lutar com esses monstros e... Estou preocupado por eles. Meus filhos. Você viu meus filhos? Sim. Rallis e Antus. Eles vão lutar com as criaturas na nossa farmácia, mas eu medo da sua segurança. Ele está a falar sobre umas criaturas que estão a atacar a sua quinta e que os filhos dele vão lutar contra elas. Muitos dias, nós lutamos com as criaturas por essas criaturas. E a nossa farmácia, não é muito longe da Coral. Eles vêm de algum lugar na grande força. Não sei onde, mas Rallis pode saber mais agora. Minus filhos irão a fazer a luta, mesmo que os guardos não vão. Não importa se é fora da cidade. Não importa se é fora da criação, isso ainda nos afeta. Eles esperam-me de ir com eles, mas eu... Eu vejo que na minha idade, eu não sou o guerrero que eu de novo era. Você... Você iria para o meu lugar? De alguma forma, eu não preciso fazer isso. Eu deveria encontrar-lhes em Wayne e Priory. Você é melhor comprar qualquer suporte que você precisa agora, para que você possa chegar lá em tempo. Eu... Eu preciso beber para calmar as minhas nervas. Por favor, me desculpe. O que está acontecendo com você? E são estes os filhos do tal velhote. Portanto, falem com este... Eu estou com medo de não ter tempo para falar pequeno, amigo. Estou esperando pelo meu pai, Rallis Odile. Você vê-lo na cidade, por alguma chance? Pronto, se ele pergunta pelo pai, se a gente já o tinha visto. Podem falar sobre o pai dele, perguntar quem é que é. Ele não está vindo conosco? Eu acho que eu entendo, e é melhor que ele fique seguro. Eu me pergunto por que ele te pediu de tomar o seu lugar. Por favor... Você nos juntaria? Mesmo que você não tenha espaço pessoal nesta luta? Hum... Um fato honrable. Eu felizmente acerto a sua ajuda então. Não há ponto em esperar aqui mais tempo. Segue-me. O YAH. É assim mesmo. Portanto, eu vou fazer aqui um timelapse e vemo-nos já a seguir. Bem pessoal, já estamos aqui a chegar. Portanto... Vamos lá... Lutar contra esses... Essas criaturas. Não é? Rapazé. Portanto, para não haver porcaria, eu devido gravar aqui. No caso de algum deles morrer. Gravar aqui. Assim bem depressa. Ficou-se. Cuidado. Cuidado as suas costas. E cuidado. Antis. Você está pronto? Sim, estou pronto. Vamos lá! Defendem-se. Aqui eles vêm! Agora temos de lutar contra estas criaturas. Agora temos de lutar contra estas criaturas. E aí vem... Acertei numa boa! Oh! Fuck! Ok, duas down. Três. Eu acho que são três waves de... Um... The Goblins. Não lembrava do nome. Deve vir ali. Peço desculpa. Falta de profissionalismo. Carasso. O que vocês têm de fazer é atrair as criaturas para lutar contra vocês. Porque... Porque estes dois irmãos não são tão bons assim. E levam bastante porrada facilmente. Portanto se atraírem todas eles ajudam e não levam tanto tanto. Estes dois irmãos. Vamos, a hora na sua escada! Iaah! 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 Ah! Iaah! Iaaah! Iaah! 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 E aquele irmão morreu. Portanto, o que significa que vou ter que repetir isto tudo de novo? Ai, goddamit. Ah, gás parto, vou ter que repetir isto. Sim, estou pronto, vamos! Defendem-se. Aqui eles vêm! Para um motivo, este irmão não se quer mexer. Agora vem por baixo, não é? Exatamente. Portanto, o melhor é atraírem os bichos para aqui, se calhar. Ok, está tudo bem. Até agora. Prontos. E se esta vez corre melhor? Ok, vou ter aqui uma opção de vida depressa. Ai, as pessoas estão aqui. Não estou muito atuada a isto. Oh, e aquele irmão voltou a morrer. Isto não está a correr nada bem. Bem, pessoal, eu... Eu volto, quando isto estiver terminado. Bem, pessoal, finalmente consegui matar aqui as criaturas todas. Portanto, agora falem aqui com o mais velho outra vez, sei lá. Vamos ver o meu pai, e deixe-o saber da nossa vitória. Portanto, eu li isto para falarmos, para irmos ter com o pai deles. Acho que este aqui não tem luto. Iron Dagger... Portanto, vocês podem seguir o caminho com eles. Ou podem simplesmente fazer um fast travel. Trararará, teletransportation. Estou a fazer isto que é para não perder muito tempo. Para o vídeo não ficar muito longo. Vocês vão me ver em estar aqui a caminhar. Rápido. E começou a chover. Portanto, simplesmente, venho aqui. E se tudo estiver corrido bem, devo receber agora uma espada toda porreira, sabe? Você está de volta. E você trouxe os meus filhos com você. Que maravilhoso! Pronto, agora falem sobre as escrituras, acho eu. Não, era sobre os filhos. Fail! Minhas filhas estão seguros. Oh, obrigado! Muito obrigado por se estarem com eles e... ajudarem a um fulgoso velho. Por favor, pegue isto. Eu não vou precisá-lo de mais tempo. As minhas batalhas estão terminadas. Eu planejo viver os meus dias na espada. Ah, Shield Brand. Ora, se virem aqui... Aham. Está aqui a espada, Shield Brand. Portanto, está a 5 de Frost Damage. E dá 10% de weakness a Frost durante 20 segundos. Portanto, vou metê-la como... Aqui nas OutKeyes. Coisa engraçada. Ela não passa de uma espada de vidro, mas com pintada de azul. Se vocês já tiverem jogado Oblivion, saberão que a espada de vidro é verde. E esta aqui é azul. Não é um efeito porreiraço. Portanto, podem falar aqui com esta senhora. Não está de jeito para dizer. Portanto, agora... Eu devia tratar de me juntar... A Dark Brotherhood. Não é? A El City e tudo isso. Tudo isso. Ok. Portanto, para isso tem que matar alguém. Este é o tal senhor que eu tinha falado no episódio anterior. Que ele me iria dar a tal quest. Ele me pediu para dar uma cidade. Eu acredito que é uma convidência de visitá-lo na sua manhã, na cidade imperial. O meu mestre é um coletor de antiquidades alienígenas. Ele veio à sua atenção que você recentemente vendu um item de infecção. Eu acredito que o nome vai lhe dará todos os benefícios. Portanto, eu depois trato tudo isso. Agora devido matar alguém... Para me juntar à Dark Brotherhood. Exatamente. Para se juntar eu preciso matar alguém. O problema é matar alguém, não é? Tem que ser uma coisa rápida. Que ninguém veja. Quem que irei matar? Será que eu consigo fazer o One-Eat-Kill em alguém? Tirei aqui o arco. Quem que é aquela mulher? Wow! 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 Ela apareceu ali. Não, não quero comprar um cavalo nenhum. Boa coisa. Ok, vamos. Tentar dar-lhe uma setada. Alguém está para ver. Ok, vamos só gravar. Não vai acontecer alguma porcaria. E agora... Supostamente eu tinha aqui um poder qualquer. Isso mesmo. Não me torna invisível. Agora é só... Meter aqui um... Venenozinho. Oh, Rasparta. Ok, ela não morreu. Isto correu mal. Vou tentar tentar outra vez. Isto pode demorar muito tempo. Ok, já sei. Espera-se... Que ele esteja a dormir ou qualquer coisa assim. Portanto... São... 11h13 da noite. Vamos tentar entrar aqui nos estávulos. Ver se alguém está vivo. Com a unha co-guardada não me visse, não é? Exatamente. Eu detesto este tipo de lockpicking. Ainda bem que eles mudaram. E fizeram um do Skyrim igual ao do Fallout. Porque é bem melhor. Isto é bastante irritante. Ok, portanto... Deixa eu gravar aqui o jogo. No caso aconteça alguma porcaria. E metemos aqui... Ah... Outra vez um veneno. Não sei se consigas fazer isto. Fazer o One-Head-Kill. Ah, fugiu. Oh, f***. Ok, vamos tentar esforçar outra vez. Ok, 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 ok. Por aqui veneno. Desculpa, não está a demorar tanto tempo. Vamos lá tentar outra vez. Agora, como podem ver ali a mensagem no canto. Que o meu assassinato foi visto por forças desconhecidas. Ele não tem nada de jeito. Ok, portanto eu agora tenho que estar com uma bounty. Ou seja, assim. Já, mil e quarenta. Eu podia apagá-la. Mas não me apetece. Deve estar a pressão de guarda a qualquer momento. Para me... Aprisionar. Portanto, que se lixo. Uau, fiquei... Preso cá dentro. E ele não tem chaves. Portanto, isso é bom. Eu acho. Parabéns! Você violou a lei. Portanto, eu não quero estar a pagar porque é bastante dinheiro. Vou só... Para a prisão. Espero que você rote, criminoso. E já vos vou explicar porque é que eu fui para a prisão e não paguei. Porque mil e quarenta... Quer dizer, o dinheiro que eu tenho agora é fácil de recuperar, mas... Eis o seguinte. Se eu me deixar prender... Em breve uma... Alguém da Thieves Guild, dos ladrões, a aliança dos ladrões, irá aparecer para me dar um bilhete para me juntar a eles. E é por isso que eu me deixei prender agora, porque é a maneira mais fácil. E vou deixar também o vídeo por aqui. Ai, esta cara de mausão. E no próximo vídeo vocês vão me ver a fugir da esquadra. Portanto, se é. Tchau, tchau.